Eu tiro meus lix do forno com notas de lobo na pele Eu tiro o maciço do corpo e atiro com barras de ouro no verme A gangue te faz subir e sumir com toda bosta que falar pela net Cuidado com as palavras que trava quando não é o que sua mãe pede Meu slime tá de avião, eu já passei por outra condição Jovem rico com 10k na mão, em outro patamar mas eu não mudo a visão Carrego eu não peso, não levo pra dentro que eu sei que isso aqui vai virar Se a baby tá louca por roubo é o momento, mas deixa essas fitas pra lá De frente pros crio eu só falo let's go, é foda e eu sei o que mudou Olhar inveja nesse flow, mas ontem pularam no show Eu lembro da fase ruim que eu passei algum tempo atrás Mas hoje agradeço olhando pro céu porque eu sei que nós estamos de novo Grana e pulse eu levo a sério igual meu nome Eu ganho e gasto, vejo nada, sempre some Por isso que eu quero 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 Fazendo a trip na Rose Peque é meu ano e Rose Chuta esse balde com força Acelerando igual Forza Só preciso de uma bala na dose Converto esse dólar Jovem rico, milionário, investindo na bolsa Tudo que sou é somo Quadruplico os ouvintes, eu quero que eles ouçam Minha voz O fone da filha daquele empresário rico Que ela é torto, mas hoje ele sabe que é nós Que tem uma passada diferente O papo mais pra frente quando pisa nesses picos de boy A patriciência se derreta Por um maciço que tá no pescoço Se impressiona com as pés que eu tô guardando no bolso Grana e pulse eu levo a sério igual meu nome Eu ganho e gasto, vejo nada, sempre some Por isso que eu quero cash Por isso que eu quero cash Por isso que eu quero cash Por isso que eu quero Grana e pulse eu levo a sério igual meu nome Eu ganho e gasto, vejo nada, sempre some Por isso que eu quero cash Por isso que eu quero RGS sem estresse, ó só Minhas leads no mapa E grana pra gang é o que eu desejo E eu não quero dar beijo pra essas paz Cê só me nota porque agora eu tô lotando essas boate Fiz só um cumbice e rice Mas sua opinião mudou, né? A minha carreira eu levo a sério eu tô no auge Enquanto cê tá bebendo na tabaca só em lounge Eu sigo trampando em casa Racer não corta minhas asas Real trap aqui do braço Underground que te amassa Nas batalhas um kit massa E não adianta você se morder de inveja A minha mãe ainda trabalha e não tem uma mansão Por isso que eu quero cash Por isso que eu quero cash Ainda não tenho ADS pra poder bater um milhão Por isso que eu quero cash Por isso que eu quero cash Essas vadias não vai cortar minha brisa Porque sabe que eu sou o paço a ficar com dois S Grande pulso eu levo a sério igual meu nome Eu ganho e gasto, vejo nada, sempre sonho Por isso que eu quero cash 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 Amém.